Olá pessoal que acompanha o Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Meu nome é Leo, sou contador e hoje vou falar sobre cartão de crédito. As vontades e desvantagens de ter o cartão de crédito. Você tem um cartão e está enrolado? Ou você não está enrolado, mas quer ter um cartão? Então assista esse vídeo. E se você quer ter mais vídeos como esse, clique neste botão vermelho antes de estar passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Tem também o Instagram, é arroba contabilidade tv e o facebook.com barra contabilidade tv. Vamos lá. O cartão de crédito é uma forma de pagamento eletrônica. Prática e bem conveniente. Isso aí todo mundo sabe. Quem não sabe disso? É bom, é bom usar mesmo. O que algumas pessoas não sabem, assim, é que ele surgiu lá nos Estados Unidos na década de 20 e o cartão era oferecido somente para clientes selecionados, aquele pessoal super exclusivo, por sua fidelidade, eles eram meio que premiados ali para poder usar o cartão de crédito. Isso lá no ano 20. Era um tipo de prêmio, como eu disse. O cara era fiel ali, um cliente bom, ele ganhava o cartão de crédito. Mas foi só em 1950 quando Franklin McNara estava em um restaurante em Nova York e percebeu que tinha esquecido seu dinheiro. Pô, ele estava comendo lá de boa. Aí, caramba, cadê o dinheiro, né? Ferrou, será que eu vou ter que lavar a louça? Aí, o que ele fez, né? Ele pegou o talão de cheques para pagar a conta e, assim, mas ele teve uma ideia melhor, né? A ideia de criar um cartão em que tivesse o nome do dono como garantia do crédito e que, após um tempo, o dono do cartão pudesse saldar a dívida. Aí, surgiu o cartão de crédito, então. Foi uma ideia, assim, meio que, pô, vou ter que lavar a louça, não, mas tem que pagar de um jeito. Beleza, foi lá, criou o cartão de crédito. E, assim, quem fornece o cartão de crédito está, na verdade, financiando o titular do cartão e também o fornecedor da mercadoria, que está trocando de mãos. Mas, assim, não vai se iludir achando que por não ter que pagar a conta na hora, imediatamente, vai ser mais fácil pagar. Não é, não. Nem sempre é assim, né? Na verdade, só aparenta ser mais fácil, porque você paga depois e parcelado. Mas ter cartões de crédito tem suas vantagens e desvantagens. E eu vou falar um pouquinho disso nesse vídeo, né? É que, assim, muitas vezes a gente acha, pô, é só vantagem, é só alegria. Não é bem assim. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Vamos começar aí pelas vantagens, pelas coisas boas. Geralmente, quando chega um amigo seu, um familiar, pergunta assim, você quer a notícia boa ou a notícia ruim? A gente, geralmente, fala, primeiro a boa, né? Então, vamos começar com as vantagens. Vantagens do cartão de crédito. É a conveniência, essa é a primeira delas. Pô, é muito conveniente. Essa é uma vantagem que atrai muitos que usam os cartões de crédito. O fato da comodidade, a segurança de não ter que carregar dinheiro na carteira. É bom demais, né? Ainda mais nesse Brasil, hoje em dia, que tem assalto toda hora. Eu mesmo, ó, eu vou falar pra você, já fui assaltado três vezes. Então, eu procuro carregar menos dinheiro, eu procuro, às vezes, até sair sem dinheiro nenhum, só com o cartãozinho ali mesmo, né? O cartão de débito, no caso, e tem o meu de crédito também, mas, enfim, é mais assim, né? Imprevistos, né? Uma outra vantagem. O cartão de crédito, como vimos anteriormente, ele foi feito inicialmente para aqueles momentos de emergência, né? Ou de imprevisto, em que não se tem a grana pra fazer um pagamento que não estava programado. Então, ter um cartão de crédito te salva, por exemplo, de comer em um restaurante e depois, tá sem dinheiro, vai ter que lavar a louça, né? Ou fazer outra coisa aí, não sei, né? Então, tipo, essa parte, ele te ajuda. Pô, eu não tenho dinheiro, mas tem o cartão de crédito. Então, você vai lá, paga, né? E depois, você acerta com o banco lá. Belezinha, tranquilo, né? Paga o mínimo lá na frente, enfim. É lavar a louça, dificilmente você vai no restaurante. Outra vantagem, né? É o prazo do pagamento. Essa é uma vantagem muito interessante, pois o banco, ele paga a sua conta e espera, em alguns casos, até 30, 40 dias aí para receber o dinheiro de volta. Ou até ainda, oferece a vantagem de parcelar a sua compra em várias vezes. Aquelas, assim, Casas Bahia, perder de vista, né? Parcelas a perder de vista. Aquele parcelamento Casas Bahia, Magazine Luiza, que some da sua vista. Então, como é um parcelamento muito grande, aí é bom, né? Teoricamente, é bom. Outra vantagem é o uso internacional. O pessoal aí que costuma fazer muitas viagens, né? O pessoal que viaja em outros países, conhece vários lugares. Assim, você evita aquela troca de câmbio e possíveis perdas ali no câmbio. Então, tem uma vantagem, assim, né? E comodidade também, né? Para quem viaja bastante. Acumula milha, aquela coisa toda. Então, é bacana mesmo, né? Outra, assim, vantagem seria os benefícios e prêmios, né? E eu até acabei citando já com descendência aí, né? Que seria mesmo esses bônus, milhas acumuladas. Muitas vezes tem descontos. Passagens aéreas que você acumula milhas, né? E consegue descontos. A concorrência de uma operadora do cartão com a outra, aí ele traz esses benefícios para você. E eu poderia falar também sobre o crédito imediato. Que, por exemplo, assim, o cartão de crédito, ele oferece a vantagem de que uma vez aprovado, não será exigido muitas outras garantias, né? Como, por exemplo, fiador. Você não precisa fazer nota promissória. Você quer dinheiro? Você quer grana? Então, você não precisa de fiador. É só pegar seu cartão, vai lá, sacou ali, ou pagou mesmo. Tudo sem burocracia, tudo certo. Tudo firme, igual um prego na areia. Tranquilo e favorável. Então, essas são as vantagens. Essa que é a mulher do cartão de crédito, quando liga para você, né? Ela fala todas as vantagens para você. Isso, né? Muita gente já conhece. Agora, vamos falar... Que legal, hein? Vamos falar as desvantagens, né? Tem as desvantagens também. E vamos lá. Que é isso que é o problema. Esse é o assunto central do vídeo. As desvantagens. Bom, a facilidade é porque você gasta dinheiro, né? É uma vantagem. É bom gastar dinheiro? É bom. Só que também é ruim gastar dinheiro, porque depois vem a conta, né? E como você gasta dinheiro muito fácil, já que tudo é tão fácil com o cartão de crédito, tipo, você não vê o dinheiro quando você vê as notas. Dá até uma dor no peito em gastar, assim, quando você abre a carteira ali, pô, não vou gastar meu dinheiro. Aí você tem as notas ali, né? Aí é mais difícil você gastar, por causa que você está vendo o dinheiro aqui, pô, né? Caramba, eu vou gastar meu dinheiro. Dá até uma dor no peito. O cartão de crédito, não, meu amigo. O cartão de crédito passou ali, você não viu o dinheiro, né? Só viu ali, aprovado. Foi embora. Aí você vai gastando, gastando, gastando. E é desse jeito mesmo, né? E, assim, a facilidade de pagamento, né? Leva muitas famílias a gastarem mais do que podem. E aí, né, o problema é o seguinte. A taxa de juros cobrada pelos bancos nesse Brasil é absurda, né? Então esse é o problema. Esse é o grande problema na realidade. Você gasta dinheiro e depois paga uma taxa de juros absurda e abusiva. Coisa de bandido mesmo, que os bancos do Brasil praticam. E aí você vê outro problema aqui, né? Notícias aí. Você pode entrar na internet e você vê isso a todo momento, né? É, 58,2% das famílias brasileiras estavam endividadas. Família, praticamente, mais da metade das famílias brasileiras estão endividadas. Juros do cartão se aproximam de 500% ao ano em setembro. Isso é um absurdo. Isso sai disso no Brasil. É um absurdo isso aí. É um absurdo mesmo. A jotagem é assim legalizada, né? Os bancos são os piores a jotas que existem, pois são a jotas legalizados. São bandidos mesmo. Então você tem que correr dessa taxa de juros, amigo. Corre disso aí. Corre disso. Outra desvantagem é não ter o controle de quanto gasta por mês, né? Que assim, é fundamental que tenha sempre bastante cuidado pra não perder o controle de quanto dinheiro gasta por mês, utilizando seu cartão de crédito para que mais tarde não surjam dificuldades econômicas. E outra desvantagem, assim, que eu considero ruim, é que, assim, você tem que ter em consideração que ao utilizar o cartão de crédito, o fato das compras ficarem mais caras. Pois, assim, eles falam que na hora que você comprar é o mesmo preço do cartão de crédito ou à vista. Mas é mentira. Isso aí é um mentira pra você. Eles falam que é o mesmo preço, mas isso é mentira. Então, até que se você pegar o dinheiro ali à vista, for na concorrência, negociar, for no outro, no concorrente A, no B, no C, você consegue desconto. Você consegue desconto. Então não existe negócio de é o mesmo preço à vista e é o mesmo preço parcelado. Isso aí é papo de mentiroso. É vendedor mentiroso. Não caia nessa. Então, você sempre tá pagando juros embutidos ali. Eles falam que é o mesmo preço à vista, mas é mentira. Eles estão pagando juros embutidos. Essa é a grande realidade, né? E assim, pra não achar que cartão de crédito significa gastos e limites, lembre-se que você terá que saudar essa dívida um dia, né? Seja a prazo ou em uma única vez. Não vai esquecer que na hora que você não paga, né? Na hora você não paga, né? Mas, assim, depois, em 30 ou 40 dias, a conta chega do mesmo jeito. E, às vezes, chega até pior, porque chega embutida de juros e juros abusivos, né? Juros de bandido, no caso, né? Os bancos aqui no Brasil são bandidos, mesmo, agiotos e legalizados. De preferência, você tem que se programar pra pagar a fatura, né? E quando se for pagar, de preferência, você paga lá em integral. Não quer nem que o negócio de pagar o mínimo, não. Esse negócio de mínimo é a pior armadilha que existe, sabe? É a pior coisa que existe, né? Então, não quer esse negócio de mínimo, não, pra fugir desses juros abusivos aí. Não vai se iludindo, achando que empurrar pra mais de 30 dias o pagamento será uma boa escolha, vou pagar só o mínimo agora, depois eu empurro mais 30 dias lá pra frente, eu vejo que dá. Porque, assim, os juros, nesse caso, são altíssimos, são absurdos mesmo. E, assim, agora a pergunta, como que você vai sair dessa bola de neve, né? Dessa dívida do cartão, sendo que os juros são praticamente infinitos, né? O juros é infinito, como que você vai sair? Primeiro passo que eu recomendo, assim, as pessoas me perguntam, né? Assim, ó, tenta renegociar a dívida, os juros menor. Por incrível que pareça, eles costumam reduzir os juros, porque, assim, eles sabem que tem duas opções, né? No caso, eu tô falando dos bancos. Os bancos sabem que tem duas opções. A primeira opção é reduzir os juros. A segunda opção é não receber, porque você não tem como pagar um juros absurdo e roubado, roubalheiro desse aí, né? Não tem como. Então, eles têm a opção de reduzir os juros pra você aí. Eles sempre reduzem aí pra poder renegociar a dívida e poder receber alguma coisa, né? E, assim, ou, é... Ou deixa como tá mesmo, né? Tipo, os bancos sabem disso, né? Ou eles reduzem os juros ou deixa como tá, se não vai receber nunca o dinheiro. Então, tenta conversar com o banco, eles são flexíveis quanto a isso, existe portabilidade de um banco pro outro. Então, dá pra fazer algo a respeito, sabe? Tenta renegociar a dívida com juros menores. Você vai conseguir juros menores, mas ainda assim vão ser abusivos. Mas é menos ruim, sabe? É isso que eu quero dizer. O segundo passo é parar de gastar igual um louco, igual maluco, compulsivo, né? Existem até aplicativos que você baixa de grátis aí no seu celular. Você baixa grátis no seu celular pra controlar suas finanças, né? Então, é muito bacana. Eu mesmo uso uns aqui pra poder ver quantos que eu posso gastar, quantos que eu tenho que reinvestir, enfim. Tá tudo sob controle aqui. Então, você pode fazer o mesmo. Pode usar o caderninho, por que não, né? Uso o caderninho. A gente usa o caderninho, né? Enfim, para de gastar igual um louco, né? E assim, é... Outro passo, assim, que eu recomendo seria jogar essa merda de cartão fora, entendeu? Essa é uma atitude mais radical, né? Eu já tomei essa iniciativa uma vez. Tive que voltar por causa que eu precisava do cartão de crédito pra fazer uma viagem, aí era necessário. Mas agora eu tô pensando já em cair fora de novo, sabe? Então, é uma atitude bem radical mesmo. Tenta usar o cartão de débito, tenta pagar tudo à vista, se for possível. E, sabe, essa é a melhor coisa. E, por último, se você não conseguir jogar fora o cartão de crédito, né? Tente, ao menos, seguir as dicas desse vídeo, sabe? Procure entender como funciona o cartão de crédito pra assim conseguir fugir um pouco dessa prática abusiva e de bandido que é a cobrança desses juros absurdos que se praticam nesse Brasil. Então, é isso. Se ficou alguma dúvida, mande um e-mail para a Contabilidade TV, roboteemail.com. Vou ter o maior prazer em responder. E, né, novamente, se você gostou do vídeo, clique no botão vermelho para se inscrever no canal. Siga aí no Instagram, arroba Contabilidade TV aí e no Facebook, facebook.com.br Contabilidade TV. Muito obrigado por assistir o vídeo. Dê um gostei. É muito importante pra mim. Dê um joinha. Compartilhe os vídeos com seus amigos, com seus familiares. Porque nessa crise que o Brasil tá, todo o controle, todo o valor do nosso dinheiro é pouco, né? Tem que controlar mesmo porque já tá difícil, né? E se não controlar, piorou. E é isso, galera. E vamos junto aí, né, tentar fazer uma coisa boa e melhorar o nosso país aí. Valeu, Deus abençoe a sua vida, pois em Deus não somos ninguém. Fui!